Música 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 Buenas genteada, tirou a bagulada Passando aqui rapidinho pra te dizer Que chegou aquele modelo de faca Que todo mundo tinha me impedido Mas com uma mudança, lembra da faca árabe? Aquela que foi sucesso, todo mundo queria Cabinho de madeira, os anéis Pois é, a gente fez agora Faca árabe com cabo de chifre Olha só, que espetáculo De faca que ficou Olha aí, olha só Que detalhe ali Que faca buena Pro teu assado Teu churrasco, olha aí A faca diferenciada Olha aí, com bottom dourado Olha aí Que bela faca, cabo de chifre A faca árabe agora com cabo de chifre Olha aí, que espetáculo Uma mais bonita Que a outra, olha só Que faca linda E aí, seguinte, fiz outro modelo também Tá, Chiru, já tenho árabe Picanheira Cabo de chifre, olha Diferente da tradicional Aquela mais bicuda Essa aqui é mais arredondada Puxando pra picanheira Olha aí, que faca buena também Tá? Picanheira, cabo de chifre Ou a árabe, cabo de chifre Todas vão com bainha, tá? Não adianta Olha aí, olha Ah, Chiru, mas eu quero as graúdas Já tem também Olha aí, ó Chama o Chiru ali Javalizeira bruta Essa aqui Depois tem Sorocabana bruta Olha aí, ó Tá? E depois as americanas E aí vai mudando o preço Olha aí, ó Chiru abagualado Conforme a faca Então tá aqui, ó Essas aqui na promoção Vou manter o valor que tava As cabas de chifre anterior 160 pila Mais o frete Tá? A unidade 160 pila Frete por conta Do comprador Por conta de vocês A picanheira também, Chiru A picanheira também Ou a árabe aí Tanto uma quanto a outra 160 pila Mais o frete Não perde tempo Apoie o canal aqui Dá essa força, Chiruzão E já fica com uma baita peça aí, ó Bonita de verdade Se quiser as outras também Só chamar no 51999 005826 Apoie o Chiru Pra gente manter o canal aí Buenas, indiadas Chiru abagualado E hoje eu vim aqui Vou fazer um churrasco bruto Sem floreio Hoje não tem floreio Mas vou mostrar pra vocês aqui O que? Uma ripa de angus E mostrar o diferencial Geralmente Tu vai nos mercados Tem aquela capinha Bem fininha de gordura, né? E aí é porque Mestiços É buíno, enfim, né? E olha só Um dedo Um dedo De gordura Que a raça Tende a puxar aí Gordura entremeada Olha só A gordura aqui Olha aí E essa Capa de gordura A ponta Basicamente Aqui lá em cima Lá a ripa Tá? É um corte que eu gosto muito E nós vamos fazer esse bicho Só no sal grosso Sem floreio Tá vendo? No espeto Pra dar continuidade E aqui Olha só Pedi pra separar aqui Os dois pedaços Cortou assim no meio Porque depois Na hora de servir Se quiser partir Fica mais fácil Da gente lidar com ela Ó Olha só Basicamente O que que eu fiz? Botei Um em cada peça E aí eu posso partir aqui E tirar um por vez Só no sal grosso E vamos pro fogo Batizar no milonga Bampiana por sobrenome Que céu adentro se sobe E campo afora se alonga Cadência que se prolonga Sem tanta de nascimento Nas catedrais do revento Pajé Pedi ser o monge Eu sou Foi para ir longe Nos alambrados do vento Me escutai ao São Martim Osório Pento e Rivera Mas a pampia na bandeira Que as tenho dentro de mim Antes se a Meríndia Claríndio Hemisfério Que berra Ao soldado No meio de guerra Acordione Para ir comulei E assim Meio Encape E num bordonei De terra De tantos Dar impatriadas Da stregesta Scapezinas Draguma no Jus de crime E trevei Lo se eu Depatriadas E nas cordas afinadas Na guitarra chimarrona Enredei muita ciadona Com promessas Buenas, indiado, e olha aí, ó Olha essa ripa lá em cima, a pontinha, ó Olha só que espetáculo E aí me diz, vale a pena essa ripa de Angus ou não vale? Tu já fez esse pedaço aqui? Olha só que espetáculo Olha aí, ó Lembrando, faz ao teu ponto, tá vendo? Mas é uma carne, ó Que é um espetáculo, tu pode tirar dela A parte mais Mais assadinha, mas Enfim, a teu gosto é uma carne Bem macia, olha só Que espetáculo essa carne A capa de gordura Olha aí, gordura mesmo, ó E aí tu vai trabalhando com ela Tem o ossinho aqui, se tu quiser Ah, Chiro, mas vamos tirar o ossinho Pode tirar o ossinho Vou baixar aqui, olha só Tirar o ossinho Que eu tinha dividido, né? Falei pra vocês A gente dividiu ali Agora tu tira o ossinho aqui, ó Agora tu tira o ossinho aqui Pode largar no fogo Ou deixar pro feijãozinho E aqui tu bota a sal Sal grosso, ó E volta pra lá E esse aí é o negócio do assado Tá vendo? Vamos provar juntos isso aqui Que eu não vou deixar de provar com vocês Olha só Vou largar aqui Vou largar aqui Mas com a capinha de gordura Aqui também, ó Espetáculo Os ossinhos Se quiser largar no feijão Ou quiser largar de volta na churrasqueira Também dá Olha aí Olha só Olha aí Capinha por fora crocante O meio da gordura Que é a parte maciazinha E a carne Olha aí Hum Hum Gordurinha tem seu valor, né? Vamos pegar essa aqui magrinha Mais magrinha Que tem pra todos gosto Olha aí Hum Um é melhor que a outra Dá tua opinião Gosta da ripa Prefere outro corte Diz aí pro churro Tá vendo? Patrão maior Abençoe Hum Obrigado pelo carinho Sempre se reunindo com a família Com os amigos Valorizando quem a gente ama Faz um churrasquinho Não importa a carne Importa A gente tá junto Com quem gosta da gente Com quem a gente gosta Então Patrão maior Te abençoe Te ilumine grandiosamente Obrigado pelo carinho Não esquece de dar aquela força Pro Chiru Like aí Compartida Tá vendo? Beijo no coração Patrão maior Abençoe Tchau, tchau 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 Tchau